Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui para trazer mais um resumo do caso Sofia. Peço a vocês que assistam esse vídeo até o final, porque vou trazer para vocês a interrogação e a pergunta que não quer calar, porque tem algo a revelar, né? Diante das investigações, dos resultados da perícia feita nas residências ali da localidade onde foi recebido o mandado, né? A polícia esteve lá e hoje temos um resultado, né? Resultado esse que pode dar fim, um desfecho ao caso Sofia por esses dias. Muita gente perguntando, acharam o corpo? Não, gente, não acharam o corpo. Não existe corpo, né? Ainda. Então, trabalha-se a possibilidade de que Sofia possa estar viva ou estar morta. Porém, o resultado da perícia vai dizer quem fez, quem colocou as mãos em Sofia, quem raptou, quem escondeu Sofia, onde está Sofia, né? Então, essa é a pergunta que não quer calar, né? Mas, por esses dias, o caso pode ser elucidado, né? Por esses dias, não é uma certeza absoluta, mas é o encaminhamento, porque tudo a gente sabe que espera um tempo para que a perícia seja feita em celulares, perícia seja feita nas residências. Então, o laudo demora a sair. E quando esse laudo sai, o desfecho do caso está bem próximo. Ou seja, estamos caminhando para o fim do caso Sofia, né? Com fé em Deus e com a resposta aí que todo mundo quer. Hoje estava eu assistindo o caso da Fernanda Ellen. Prestem atenção. Gente, é muito forte. É forte demais o que eu vi. Eu confesso que eu não aguentei, né? De tão forte ao saber que o desfecho do caso passaram-se três meses após a busca e foi encontrado ali na redondeza enterrada no quintal. O desespero da mãe, o desespero do pai, o desespero da avó passando mal. Gente, é algo que ninguém queira passar. E eu abro um parênteses aqui e eu digo, eu torço muito e rezo para que Sofia esteja viva. Porque o que eu vi nas cenas do caso Fernanda Ellen, Jesus, eu não quero ver mais nunca com ninguém. Meu Deus, é de arrepiar. É de doer a alma e doer o coração. Então, eu vendo esse desfecho hoje, eu parei um pouco para assistir, porque eu estou muito envolvida nesse caso Sofia, né? Estou muito sensibilizada com essa mãe. Então, eu vendo a história da Fernanda Ellen, eu trago para vocês hoje uma resposta, assim, da nossa justiça, na verdade, da nossa lei brasileira. Olha, há dois meses atrás, saiu uma reportagem, onde o cara que fez a barbaridade com Fernanda Ellen está solto. Agora me diga, do que adianta, gente, do que adianta prender para soltar logo? E, possivelmente, fazer mais vítimas, né? Porque quando um faz, né? Possivelmente, e é solto, liberado, possivelmente, ali abre portas para fazer com outras pessoas. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, é revoltante a nossa justiça brasileira, né? A nossa lei, né? Os deputados que fazem nossa lei deveriam atentar para essas mães de famílias que estão sofrendo, que sofrem. A mãe da Fernanda Ellen veio a público e disse, eu estou sofrendo sem a minha filha e ele está solto. Gente, foram três meses para poder achar essa criança. Foram três meses e a criança estava enterrada no quintal do vizinho. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Eu abri um parênteses para falar essa história para vocês, por isso que eu quis que vocês assistissem até o final, porque é algo que nos revolta. E, no caso da Sofia, nós queremos justiça. A população aplaudiu quando acharam Fernanda Ellen, mas, infelizmente, acharam sem vida. Queremos achar a Sofia com vida. Queremos achar, não queremos que se repita a mesma situação, né? E se, se, porventura, acontecer, se, que eu não quero que aconteça, e você também que está me assistindo não quer, queremos, Sofia, com vida. Que esse nojento vá para a cadeia e vamos ficar no pé para que a justiça seja feita e que ele cumpra toda a sua pena, para nunca mais fazer nada com ninguém. Mas, infelizmente, a nossa lei é isso que eu estou falando para você. O cara que fez esse crime brutal com a Fernanda Ellen está solto e a família hoje está sem a filha, né? A mãe hoje sofre, até hoje, a perda da sua filha. Então, é algo que me dói na minha alma e eu fico indignada. Mas, falando sobre a delegada, ela veio trazer, né? Depoimento, doutora Maíra, sempre atenciosa, né? Que está sempre trazendo e deixando a população a par com as notas oficiais, né? Ela falou que a perícia feita nas residências onde tiveram o mandado para entrar, já foi feita e ali eles têm já um encaminhamento para o desfecho do caso o mais rápido. Eu senti muita confiança na doutora ao falar, porque ela falou tudo, tudo ali que ela estava dentro do limite dela falar. Então, quando ela falou, eu senti firmeza, eu senti que o caso está chegando ao fim, só que ela deixou um adendo dizendo que não poderia revelar. Mas, que a qualquer momento o fim pode acontecer. O caso Sofia pode ser desvendado. Agora, outra questão. O caso, eles já estão ali investigando. Então, já tem essa linha forte, concreta de investigação, né? De alguém, de quem foi, de quem está por trás do sumiço de Ana Sofia. Isso aí, as linhas de perícia já apontaram, né? Alguma coisa semelhante. Agora, o que falta elucidar, falta um ponto a elucidar. Só falta essa peça do quebra-cabeça. Saber o que fizeram, o que essa pessoa fez com Sofia. Onde está a Sofia? Isso é o que precisa ser elucidado para que o caso realmente chegue ao fim. Eu encontro muita gente aqui no meu canal, dizendo, já acabou o caso? A perícia já revelou quem é o suspeito? A perícia já revelou onde está a Sofia? Já acharam o corpo? Eu digo para vocês, ainda não. Mas, está bem próximo. E por esses dias, podemos ter uma grande reviravolta no caso Sofia. Vamos ficar atentos, porque eu e você, e o Brasil e a Paraíba, mais do que ninguém, e o mundo, na verdade, que está acompanhando este caso, quer que este caso tenha um desfecho rápido, né? Então, vamos torcer aí. E em breve, eu trago mais atualizações para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo, tenham uma boa noite e fui.